Olá, meu nome é Vitor Ramos. E eu sou a Letícia Santos e você fica sabendo agora o que foi destaque essa semana na UFJF. E começamos o coletim de notícias dessa semana destacando o adiamento do módulo 1 do PISME 2021. As provas estavam previstas para o dia 24 e 25 de abril. A decisão foi tomada após ouvir as recomendações do Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas da UFJF sobre o novo coronavírus. Além disso, foi levado em conta o quadro epidemiológico em juiz de fora no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil e a complexa logística envolvida na aplicação das provas. As provas estão suspensas por tempo indeterminado até que se tenha um cenário melhor da pandemia na região. Cerca de mil alunos da UFJF irão colar grau nos dias 28 e 29 de abril de 2021. Serão seis cerimônias online reunindo os dois campi às 14, 16 e 18 horas em cada dia. Os formandos são do segundo semestre de 2020 e foram inscritos para a colação de grau pelos coordenadores de curso. As informações sobre como será a participação na cerimônia, a plataforma a ser utilizada e o link de acesso ainda serão divulgadas aos formandos. Os representantes de turma serão convidados para uma reunião online e todos serão informados sobre os procedimentos por e-mail. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo público no canal da UFJF no YouTube. Você encontra mais informações sobre a colação em matéria publicada no nosso portal de notícias. E agora eu chamo a jornalista Gabriela Moura, que traz o destaque de governador Valadares. Olá, Gabriela! Oi, Letícia! Nesta semana, a gente destaca uma ação de solidariedade do campus governador Valadares. É que o projeto Solidariedade em Ação está levantando demanda de instituições filantrópicas da cidade para recebimento de máscaras de tecido. A previsão é de que sejam doadas 8 mil máscaras, que estão sendo produzidas com recursos do Ministério Público. E essa não é a primeira ação do grupo. Em 2020, foram doadas 6 mil máscaras de tecido para comunidades indígenas e instituições da cidade. Segundo a coordenadora desta ação, professora Shirley Policário, a intenção é conhecer a demanda das instituições da cidade e organizar a entrega de novas máscaras de tecido. Então, fica atento! Se você conhece alguma instituição que esteja em situação de vulnerabilidade social e econômica em governador Valadares, indique que um representante desta instituição preencha o formulário que está disponível no nosso portal. Acesse ufjf.br.gv. Até mais! Obrigada pelas informações, Gabriela! E o próximo destaque vai para um estudo que está sendo feito por pesquisadores da UFJF sobre um medicamento que trata as complicações da Covid-19. O composto reindecivir foi produzido pelo grupo de pesquisas em metodologias sintéticas do Departamento de Química do ICE. O estudo foi publicado no jornal Of The Brazilian Chemical Society. Para saber mais sobre essa pesquisa, é só acessar o nosso portal de notícias e conferir a matéria completa. E continuamos falando de Covid-19, dessa vez destacando a 24ª edição do Boletim Informativo da plataforma JF Salvando Todos. De acordo com a nota técnica, a situação se agravou ainda mais em Minas Gerais e também em Juiz de Fora, que ultrapassou a marca de mais de mil vidas perdidas pela doença. O boletim mostra que, de acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, até o dia 29 de março foram registrados na cidade 24.385 casos confirmados e 1.044 vidas perdidas. Comparados com os dados do dia 15 de março, houve um aumento de 11,6% no número de casos e de 15,9% de mortes. Já em Governador Valadares, no dia 27 de março, foi registrada média móvel de 136,1 novos casos, muito acima dos níveis registrados no passado. Você pode conferir o boletim na íntegra na própria plataforma, que no dia 29 de março completou um ano de atividade. A estudante do curso de Estatística da UFJF, Jessica Sell, que participou da produção da nota, fala um pouco mais sobre os números. No dia 29 de março, os números de casos confirmados e vidas perdidas em Juiz de Fora evoluíram para 24.385 casos e 1.044 vidas perdidas, representando aumentos de 11,6% e 15,9% respectivamente em um período de 14 dias. O RT, que é o número efetivo de reprodução da doença, estava acima de 1 entre os dias 22 e 27 e no dia 29 de março, quando era igual a 1,24. Governador Valadares apresentou a maior média móvel de casos confirmados e chegou a 136 novos casos. Até o dia 29 de março, o município acumulava 18.637 casos confirmados e 672 vidas perdidas. Para maiores informações, visite jfsalvandotodos.ufjf.br E o nosso boletim de notícias está terminando. Para saber mais sobre a UFJF, é só acessar o nosso portal de notícias, nos seguir nas redes sociais ou acessar o nosso canal no YouTube. Lembrando que todas as matérias comentadas aqui você encontra na descrição desse vídeo. Te espero semana que vem.